Estamos em mais um episódio da nossa série de sobrevivendo a 100 dias aqui do Dragon Block C. Eu tô aqui novamente com o meu amigo Puck. Fala aí, Puck. Opa, galera. Mano, eu descobri uma coisa, velho. Você lembra que eu falei que eu não tava conseguindo me transformar em Super Saiyajin 2, porque eu não tava conseguindo Vague, etc? Ah, é verdade, mano. Eu também tava com esse burro. Então, você sabe por quê? Porque a gente tem que upar a nossa Super Forma no 5 pra conseguir se transformar em Super Saiyajin. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, upa aí, só pra você ver. Calma, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu não consegui... Ih, rapaz, eu não consegui no 5 não, mano. Mas você consegue me deixar no Super Saiyajin 2? Não, eu não consegui no 5. Foi, foi. Foi? Super Saiyajin 2. Cara, beleza. Então você é Super Saiyajin 2, então. Eu ainda não consigo. Ah, mano. Tá faltando um pouquinho de TP. Porém, eu acho que se a gente derrotar agora esse bicho, eu já vou ter o TP suficiente, os androides. Cara, eu acho que você, como Super Saiyajin 2, e eu, tipo, com o meu Super Saiyajin, acho que eu vou estar grandão e bem forte. Com o meu... Nossa! Mano, Fuki. Foi pra você, mano. Eu tô com o lendário. Mano, eu tô com o lendário. Caraca, que da hora, mano. Tá, 9.700 de verapover. Deixa eu ver uma coisa. Cara, mano, como é assim? Tá, só que você não vai se manter no lendário sem uma comidinha, né, cara? 9.700, eu já tenho comida, mano. Tá bem safe. Ah, valeu, mano. Eu tinha pego algumas carnes de vaca, até porque a gente ficou vários dias aqui treinando pra... Enfrentar os androides, tá ligado? Bom, vamos ir pra lá e enfrentar os androides ali, véi? Bora, bora. Cara, eu tenho umas 5 zumbis aqui também, você quer? Eu tenho 3, mano. Eu acho que tá safe. Guarda suas aí. Eu tenho 5. Ah, GG. Então você fica com 5, eu fico com 3. Cara, será que agora a gente consegue lutar contra os androides? Calma, mano. Minha render tá com... Ah, eu acho impossível não, mano. Mano, eu... Como assim? Calma. Calma. É, eu acho impossível a gente não ganhar. Ah, tá. Mano, eu tô com... Mano, eu sou lendário, véi. Como assim, mano? Eu tô com lendário. Beleza. Mano, nem eu tinha percebido. Foge. Não, você tá style. Foge. Foque em um e eu foco no outro. Beleza. Foque em um e eu foco no outro. Aí, aí, aí. Calma, calma. Deixa eu fojar um pouco. Ainda assim, cara, esses bichos é muito papelão. Calma, eles são fortes, eles são fortes. Você já tá com o Super Saiyan 2? Tá, tô. Cara, depois... Eu tenho uma estratégia na real, mano. Eu tenho uma estratégia. Eu tô focando no de chapeuzinho 1. Calma. Acho que 1 é ou não. Deixa eu ver, não sei. Eu não. Morreu não. Calma. Beleza? Toma cuidado. Comi, 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 comi. Comi semente. Tive que comer semente. Olha, ele tá subindo atrás de você. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tive que comer semente. Tá. Beleza? Cara, eu já tô me sentindo muito forte já, mano. Acho que agora dá. Depende, depende. Eu não sei. A gente tem que ser ligeiro. Calma. Beleza, um foi, um foi. Um foi, é. Já vi o chapeuzinho dele voando. Calma, calma, calma. Deixa que eu vou primeiro e depois você vai. Eu vou primeiro e depois você vai. Comi sem zubi, comi sem zubi. GG. Vamos, vamos. Calma, calma. Calma, você vai, você vai, você vai agora. Você vai agora, você vai agora. Cara, se ele não ficar muito esperto... Não, não precisa, não precisa. Não precisa. Eu vou, eu vou, eu vou. Calma, calma. Ah, eu acertei mesmo, sim. Calma. Tá, calma. Eu vou tentar. Beleza, comi sem zubi, comi sem zubi. Agora tem que ficar um pouco mais ligeiro. Acabou comi sem zubi. Caraca, é, toma cuidado. Acabou comi sem zubi. Mano, eu achava que ele era mais fraco. Parece que ele tá sendo mais forte, mano. Beleza. Subi. Não, os androides não tem que ir limitado, mano. Não, não, sim. Só que eu achei que, tipo, ele era mais fraco de vida, tá ligado? Ó, vou tentar jogar mais um, ó. Calma, eu tentei. Só pra tentar. Calma, mano. Acertei, eu acho. Não, errou. Ah, me errei. Mano, você tem que morrer agora, miserável. Tem que morrer agora, mano. Então tá na hora de morrer. Boa! Boa! Cara, bom, mano, ia ser impossível se a gente não derrotasse, cara. Caraca, mano. Eu tenho uma estratégia, mano. Fala, fala. Nossa, lembra, foi destruído. A estratégia é... Mano, a estratégia é... A gente começar a focar, sabe no quê, mano? Ahn? No TP, mano. Não, no TP não. Nas habilidades, velho. Mas tem que focar nas habilidades. Mano, o que foi? Olha como eu tô, velho. Deixa eu ver. Como você tá careca? Eu tô muito feio, mano. O que você fez pra tá careca? É o chapéuzinho daquele estranho lá, velho. Meu Deus. Mano, eu acho que agora eu vou conseguir. Calma, se liga. Calma. Ah, mano, vamos ver. Ai, velho. Eu só consigo upar uma vez, só. Calma, vamos ver, vamos ver. Calma. Meu Battle Power tava 9.700 ao total. Vamos ver agora. 10 no quê? Meu Deus. 10 mil de Battle Power. Nossa, olha os raio. 10 mil... 11 mil de Battle Power. 11 mil de Battle Power. Eu tô com 13, mano. Eu tenho 11 mil de Battle Power. Cara, sabe qual eu acho que vai ser o esquema, mano? Ahn? Ah, gente, tem que agora lá na sala do templo. Você tá aqui perto. Sabe qual eu acho que vai ser o esquema? É... Então, eu acho que o esquema vai ser a gente focar mais nas nossas habilidades. Sim, é. Eu tenho que upar a minha força também, porque eu tô me sentindo muito fraco ainda, mano. E o TP eu tô com pouco. Nossa, eu tô com pouco TP, mano. Caraca. Sabe qual eu acho que agora a gente vai precisar fazer pra ficar forte, pra mandar bem a real, mano? Na verdade, não sei, mano. Fala aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Skill, que sense, que física, kink, boost, potencial, unlock. Mano, eu acho que a gente vai ter que pegar uns 100, 120 mil de TP. Nem que a gente fique, tipo, alguns dias aqui na sala do templo, tá ligado? E o que que eu... Eu quero upar o quê? Upar o nosso potencial unlock, tá ligado? Deixar no 3, no 4. E o... Defense Penetration, pelo menos no 3. Vamos começar a focar em upar mais os nossos negócios, tá ligado? Sim. É, eu acho que o potencial unlock, ele é um dos mais importantes, mano. Então, vamos começar a... Se transforma, se transforma. E pega um peso também, vamos pegar um peso. Pega um peso. Pega o do Piccolo. Uhum. Beleza, pega o do Piccolo aí, porque eu acho que vai ser bem... Pode pegar um, tipo, um de 50, tá ligado? Nossa, beleza. Na real, acho que 50 é pouco, mano. Pegar um de 70, tá ligado? Que a gente já tá bem forte, mano. Então, eu acho... 70, é. O jogo dá um de 100 e um de 70. Mano, papo, 150, mano. 150. Cara, deixa eu ver o de 100. Pega o de 150, pega o de 150. Pega o de 150. O de 100 tá fácil ainda, mano. É, pega o de 150, pega o de 150. Olha como eu tô andando de 150. Aí a gente, tipo, fica ali, tá ligado? Pega mais ou menos uns 100 mil de TP, a gente fica se batendo ou batendo na sombra, que dá muito, muito TP, tá ligado? Nem que a gente fique uns 2, 3 dias ali, porém a gente já pega, tipo, Não sei se a gente consegue 100 mil de TP, mano. Mas acho que se a gente ficar um tempinho ali, a gente consegue um TP razoavelmente legal. Ah, a gente consegue sim. Se a gente treinar junto também, mano, ajuda muito. A gente consegue pegar um TP razoavelmente legal e vamos focar em upar nossas skills. Ah, eu tô vendo você. Nossa, olha aqui dentro. É, o bagulho tá complicado. Bom, deixa eu só passar dessa missão aqui. GG. Aí, agora a gente vai ter que ir lá no Bioma Plains, mano. Bom, o esquema vai ser a gente treinar um pouco, velho. Sim, eu vou treinar aqui. Ó, ativa o Friend Fist, ativa o Friend Fist. Ativou. Agora, ó, você tá vendo que eu tô aqui do seu lado? Mais ou menos. Calma, então, eu tô aqui do seu lado. O que a gente faz? A gente vai ficar... Não, 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 ativa a força, não. A gente vai ficar se batendo com apenas 5 de Ki. Aí a gente vai ganhar muito TP, tá ligado? Beleza. A gente fica se batendo. Caraca. É isso, então. Vamos fazer isso, então. Eu já tô indo embora, mano. Eu já tô indo embora, velho. Caraca, andar com 5% é muito... Ah, nossa, aqui fora eu já fico bem mais leve. Nossa, olha a diferença. Eu já vou tirar essa miséria aqui, mano. Nossa, eu já tiro isso daqui, velho. É, eu também, sinceramente. Nossa, eu já tiro isso daqui, mano. Cara, mano, eu vou dar alguns upgrades. Eu consegui juntar 147 mil TP, mano. Caraca. É, eu consegui um pouquinho mais. Consegui 152. Ah, GG, mano. GG. Cara, eu vou upar um pouquinho mente. Calma. Ai. Tá. É, eu acho que eu não vou conseguir arrumar muito skill, não. Hum, se bem que esse skill é barato, hein. Calma aí. Potencial unlock 3. Caramba, potencial... Ah, vamos defesa. Tá, consegui deixar 3. Deixa eu ver aqui o negócio. Cara, é. Bom, eu tive que fazer o que eu fiz. No meu potencial unlock agora, na minha forma base, eu vou estar chegando a quanto? Cara, é, 6.700 de battle power, mano. Tá, eu tô com... Tô com a minha forma base. Vê aí. Tô com 7.300. Tá, GG, mano. Tá um pouquinho mais forte que eu, mano. GG. Sim. Vamos aí, vamos aí. Cara, agora eu acho que a gente tem que ir pro Bioma Plains, mano. Sim, sim, né. É, Bioma Plains eu acho que tem aqui pertinho, né? Você tava lá agora. Calma aí. Ah, aqui eu acho que é. Por aqui daí, sim. Então, o Bioma Plains é por aqui, velho. Calma, vamos procurar, vamos procurar. Onde a gente tava lutando? Era onde tinha aquela mega explosão, velho. Lá era o Bioma Plains. Então, eu acho que pra cá... Aqui, 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 aqui. Achei, achei, achei. Isso aqui é Plains, ó. Ó. Isso aqui é Plains. Mano, agora a gente foi lutar contra 17 e 18. Nossa. Ah, eu vou pegar sem zumbi, hein, velho. Mas eu acho que o véinho só vai dar uma, mano. Você tem quantas aí? Não, eu tô com cinco. Aquela cinco ainda. Ah, você não usou nenhuma? Não. Bom, você divide. Eu fico com duas, você ficou com três? Pode falar. Beleza. Mano, o véinho não gosta de mim. Por que? Ele não quer te dar? É. Não, então fica com três ou eu fico com duas. Porque ele fica falando que eu já peguei sem zumbi, mas eu não peguei sem zumbi. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que bugou. O meu véinho bugou, mano. Eu consigo. Então, o meu véinho buguei, você lembra que ele já faz muitos e muitos episódios que eu não consigo pegar sem zumbi? É. Então, ele... Fica com... Dá só duas, só duas. Três. Você tá com seis agora, né? Sim, eu tô com seis. É, tá, gente. Cara, o meu... Então, o meu mestre carinho bugou, tá ligado? Ele simplesmente bugou. É. Até porque, tipo, faz muitos episódios que eu não consigo. Tá de palhaçada em carinho. É, então, eu não consegui pegar nenhuma sem zumbi com ele. Faz muitos e muitos episódios e você consegue, mano. É, sei lá, mano. Ele ficou meio enxuprado com você. Ele tá maluco, mano. Bom, se transforma aí, véi. Tá, vamos lá. Transformação do Super Saiyajin 2. Vamos ver se o treino valeu a pena. Ai. 13 mil de Battle Power. Mano, dá pra me upar mais algumas coisinhas, né, véi? Tá. Cara, eu tenho um Super Saiyajin Grade 2. Será que ele é mais forte que o... Que o 2? É aquele grandão, mano. É aquele grandão. Vamos ver agora, ó. Meu Battle Power é 13 mil e pouquinho. Deixa eu ver se... Vamos ver aqui. Esse daqui, ó, o Super Saiyajin Grade 2. Eu acho que não, mano. Acho que ele é mais fraco. Porque ele não é o Super Saiyajin 2, tá ligado? É. Eu tinha 13 mil ali de Battle Power. Deixa eu ver. É mais fraco, é mais fraco. 10 mil de Battle Power. Ele é bem mais fraco. É, então. Ele é mais fraco. Vamos ver agora. Peraí. Aí, tô no normal. Mano, tá pronto pra eu estar contra a 17 e a 18? Bom, eu tô... Não, calma. Eu falei errado. É contra o 17 e a 18, mano. E a 18. É, eu falei errado duas vezes, mano. Calma, galera. Não vem me julgar, mano. Calma, agora é... É, calma, velho. 6 da manhã, velho. Calma. Será que eu aguento um pouco de Kaioken? Acho que não vai ser preciso, mas... Mano, eu acho que não, velho. Eu acho que não, é. Vai, vamos. 1. Ai, 2. 3 e corre, Pivete. É só 18. Não, acho que é os 2. Nossa. Nossa, você acertou em cheio. Calma, ele é forte, ele é forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Nossa. Ele é muito forte. Nossa, olha a minha vida. É só 18, é só 18, é só 18. Ela vai apanhar só pra deixar de ser mala. Calma, 18. Você vai apanhar só pra deixar de ser mala. Cara, eu não tô achando tão difícil, não. Acho que o nosso treinamento valeu muito a pena. Eu acho que o nosso treinamento valeu muito a pena. Beleza, só tem que tomar cuidado. Nossa, ela explode tudo, mano. Calma, 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 vai um pouco pra longe. Ah, eu vou soltar mais um... Não é necessário, não é necessário. Já? Aham. Ô, louco, vou ter que soltar um cavalo ali, então. Nossa, não é necessário. Você matou o cavalo. Poxa, mano, tem tantos por aqui em volta. Não, mas você matou... Mano, cara, nós somos do bem, velho. Ah, beleza. Não, foi sem querer. Achei uma esfera do dragão. Em um lugar eu tinha que soltar ele, foi sem querer, mano. Nossa, eu tava no vento, mano. Pra que acertar um cavalo, velho? É, foi sem querer, desculpa. Ixi, agora é contra o céu, hein? Nossa, mano. Não, só que é o primeiro céu, mano. Acho que o primeiro céu tá suado, hein? Bom, eu acho que... O que esse tigre quer comigo? Mas pode spawnar ele aí, mano. Pode spawnar o céu? Pode. Tá aí. Eu vou dar um caminhameá nele. Nossa, nossa, ele já é forte, ele já é forte. Nossa, olha a velocidade dele voando. O céu já é forte. Ah, segura ele, eu tô segurando o caminhameá. Calma, calma. Ele tá escapando no meu quicense, calma. Ei, não. Calma, ele tá escapando no meu quicense. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. É, tem que tomar cuidado, mano. Ele é muito forte, minha vida desceu como água. Minha vida desceu como água. Tá, ele teleporta. Sim, sim, ele tem o teleporte. Voa, voa pra cima, voa pra cima. Se você tiver quase morrendo, voa pra cima. Não, tô tranquilo. Beleza? É porque ele não me acertou, ele deu um golpe só. Nossa, ele tem o Kizan. Calma, calma. O céu é embaçado, o céu é embaçado. Tá, vou carregar meu caminhameá. Aqui ele não tá arrumando nada, aqui ele não tá arrumando nada, aqui ele não tá arrumando nada com os giros flings. Sai um pouco de perto dele. Sai, sai, ele não arrumou nada com os giros flings. Ah, errei. Calma, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mano, eu tô espancando o céu, eu tô espancando. Boa! Nossa, ele tem que... Caraca, mano. Eu tenho um manteca e um sapo. Ele tinha muito ataque, mano. 70 mil, mano. Caraca. Tô com 70 mil XP. Véi. Nossa, mano. O tem seu, eu só tenho 17 de carne, mano. Eu acho melhor a gente... Agora eu consegui 15 mil só de... Nossa, é, mano. Caraca, porque você... Eu acho que é porque eu bati mais nele do que você, né, mano? É, pode ser isso. O nosso TP vem dividido, você sabia disso, né? Sim. É, então. Caraca, velho. Mano, cara. Eu acho... Hum, eu não tenho muita carne, eu só tenho 17. Eu não sei se eu vou aguentar com 17, né? Só um pouquinho aqui, ó. Eu tenho um pouquinho. Mano, eu vou dropar umas 15, acho que tá bom. Aqui, ó. Tenho 16. Ah, 16? GG, cadê? Uma mais. Cadê, cadê? Aqui, aqui, ó. Onde? Ah, beleza. Ah, eu peguei de volta. Aqui, 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 aqui. Vai, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Aí, ó. GG. Dá uma mais ainda, só pra... Mano, GG, moleque. GG, agora será que a gente consegue tentar outro? A gente vai ter que ir por a Deerthstone, mano. De novo aquele bioma. Cara, tá pronto? Eu acho que agora a gente vai terminar a saga Cell, mano. Será que a gente sobrevive? Nossa, eu acho que sim. Então vamos, vamos. A gente chegou a dizer que até agora tem novo daqui, mano. Não, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Eu acho que a gente sobrevive. Bora, 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 bora. Aí, ó. Já tô vendo ali. Cara, já tô vendo. Opa. Nossa, GG, mano. Cara, eu tô meio... Tô um pouco atrás, já tô vendo agora também. Cara, eu tô meio nervoso. Olha a casa do Goku ali. Aonde? Ali, ó. Na direita. Sério? Sério? É do Goku, não é? Sim, é a casa do Goku. Sim. Vamos ver o que ele ensina? Cara, deixa eu tirar isso daqui, só pra não gastar aqui. Ele deve ensinar alguma coisa aí. Calma, calma. Tem o Goku aqui. Lee técnicas. Ah, ele ensina fusão. Cara, pode ser interessante. E o Gohan? Interessante demais. Ah, o Gohan ensina o Ki Protection. Gohan ensina a parar de treinar, tá? Ki Protection. Cara, eu já tenho Ki Protection, não tenho? Ah, não. Eu não tenho não. Eu não tenho não. Eu tenho Defense Penetration. Eu consigo comprar. Mas o Ki Protection é pra você se proteger de ataque de Ki, sabia? Ah, então não vai adiantar muito, não. Não, não adianta sim, porque os NPC usam ataque de Ki. É. Então, cara, vamos lá. Nossa, o Ki Protection tá ficando de noite. Vamos lá, vamos lá? Bora, bora. Peguei aqui o Ki Protection. Então, quando fica de noite, sabe o que eu penso? Mais um dia tá passando. Mano, vem cá. Fica no chão. Fica no chão, fica no chão. Se transforma. Se transforma. Olha pro céu. Olha pro céu. Calma. Tem que esperar um pouco. Pera aí. Olha só pro céu. Só fica olhando pro céu. Calma. Sabe o que eu vou fazer agora? A gente liberar o Super Saiyan 4. Nossa, eu já imaginava isso. Cara, na real eu não sei se eu já consegui. Vem aqui, vem aqui. Beleza? Bom. Tem que olhar pra cima. A lua tem que tá um pouco mais pra cima, né? Sim, sim. Tem que esperar passar um pouco mais o tempo. Cara, vamos ficar aqui esperando. Bom, é o Super Saiyan 4. Vamos ver. Calma. Vamos, vamos, lua. Será que já passou da hora? Porque eu tô com medo de já passar da hora. Porque já tá meio tarde. Eu acho que não, mano. Será, mano? Ai, velho. Eu tô olhando muito pra cima aqui. É, tem que olhar pra cima assim, ó. Desse jeito. Tá, a gente vai se transformar na hora já? Você vai ver o seu ki subindo. Aí você vai virar o Osaru. E quando você virar o Osaru, você tem que segurar o C. Tá ligado? É assim que você vira o Super Saiyan 4. Vamos ver. Cara. Mano, eu acho que já passou da hora. Já era pra não ter virado. Olha ali. Bom, é, eu tô estranhando. Já era pra não ter virado. Vamos aí. Tail Mode. Mano, eu acho que eu perdi minha... Eu perdi minha cauda. Deixa eu ver. Eu não vou virar. Você perdeu sua cauda e eu acho que eu também. Você também. Eu também perdi minha cauda. É isso. Então a gente não vai ver o Super Saiyan 4. Não tem cauda. Perdemos. Caraca. Perdemos a chance. A gente tem que pedir pro Shenlong uma nova cauda, então. Sim, a gente olhando pra Lua que nem uns peça, mano. Caraca, de idiota, mano. Nossa. Também abriu o chat sem querer. Caraca, você transforma aí, mano. Nossa. Tô me transformando. Pronto, tô na fase final já. Que nem dois idiotas olhando pra Lua, mano. Nossa, velho. Vamos aí, então. Caraca, dois sim rabo, mano. Cara, como não é que perdeu a cauda, velho? Ah, deve ter sido pros Android, né? O que é que você acha? Ah, mano. Aqueles Android desgramado, mano. Mano, eu perdi meu rabo, velho. Pô, mano. Eu perdi o meu tome, mano. Poxa. Eu queria ter perdido meu rabo. Eu gostava tanto dele, mano. Ah, agora não vai lutar contra mais dois Androids. Agora que não vai lutar contra 17, mano. 17 e 18. Espalma eles e já sai, que eu tô carregando meu Ki aqui já. Tá, demorou. Um, dois, três e toma. A 17 e 16. Acertou. Toma, acertei. Nossa, mas você só deu 1.000 de dano. Ah, foi o máximo que eu consigo. Calma, eles é forte, eles é forte, eles é forte, eles é forte. Cadê? Nossa. Eles é forte, eles é forte, eles é forte. Ah, é. Beleza. Mas eu não quero gastar minha semente dos deuses, não. Eu quero usar minha semente dos deuses no céu. Eu não usei as minhas ainda, até agora. Eu também não. Beleza. Tá, eu tô batendo e comendo, batendo e comendo. Eu também, eu também, eu tô dando muito dano nele. Nossa. Calma, calma. Beleza. Tá, agora eu vou dar um ataque de Ki. Beleza. Calma, eu tô lutando, mano, eu tô lutando muito bem, velho. Eu tô lutando muito bem, velho. Nossa. Beleza. Nossa, eu tô lutando muito bem, mano. Acertei o Cameraman. GG, GG. Calma. Tá. Beleza, eu tô lutando bem. Nossa, agora ele me deu vida, mano. GG, levei o meu, levei o meu. Quer que eu te ajude? Beleza. Calma. Nossa. Bom, acho que eu vou precisar. Nossa, olha o ataque de Ki dele. Vou, 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 vou. Ele é mais forte, ele é mais forte. Nossa, ele é muito mais forte, ele é muito mais forte. Tomeado. Calma. Bom. Beleza. Eu tô minhada, aça. Nossa. Cuidado. Só foge, só foge. Tô com a vida cheia. Beleza, foca, foca, foca. Beleza. Foca aqui, Sense, foca. Beleza. Pô, como eu quis falar? Sense, ele errou. Vou carregar meu, meu Cameraman, errar. Calma. Eu tô rodeando ele, tô rodeando ele. Tô rodeando muito ele. Boa. GG. GG, moleque. Nice, nice. Cara, a gente tá dominando o Dragon Block, mano. Bom, é. Eu tô achando fácil até agora. Não, brincadeira. Agora ele deu... 18, 17, deu um trabalhinho. Mano, eu não ganhei nada, GTP. Não ganhou nada? Nada. Eu também não. Cara, sabe qual vai ser agora a pomada bem real que a gente vai ter que fazer? Ah. A gente vai ter que... Voltar na sala do tempo. Não, que voltar na sala do tempo, cara. A gente já tá forte, estamos batendo de frente. A gente vai precisar, sabe o quê? Proveitar que estamos no biômetro de dinossauro e ir atrás de mais carne. Oh, ali tem uma fornalha que eu acho que eu que deixei. É... Deve ter sido, mano. Sim, sim, eu fico deixando fornalha pelo mapa. E ir atrás de mais carne, velho. Sim, é o jeito, mano. Eu tô sem... Então, aqui, sabia que tinha algumas carnes. Eu tô sem carne total, mano. Oh, tem um negócio do Babidi ali também, mano. Tá, eu tenho mais um pouco aqui, se você quiser. Cara, não, é bom você guardar. Mas aí... É, você vai ficar sem. É bom você guardar e a gente ir atrás de carne, tá ligado? Porque eu tenho 17 carnes. Dá pra só mais uma luta. A próxima luta vai ser contra quem? A próxima luta vai ser contra o céu, mano. Entendeu? Nossa. Ó, o bom é que aqui tem bastante vaca. Então, o esquema vai ser o quê? Pegar muita carne, tá ligado? Tipo, muita, muita, muita carne mesmo. E ver no que acontece, mano. Porque, bom... É... Acabou as vacas. Não, tá suave, mano. Quanto de carne eu consegui pegar? Peguei... Sai daqui. Peguei oito carnes e de boi... De boi. De porco aqui. De boi. De boi aqui. Mano, é o sono. E de porco eu peguei sete. É, bom... Nem que a gente fique rodeando aqui. Até porque, bom, a gente tá no Bioma Plains. E Plains tem muita vaca. Muita, muita, muita vaca mesmo. Acho que vai ser muito esquema, tá ligado? E do lado de Jirt, tem muita dinossauro, né? É, então dá pra um focar em dinossauro e o outro focar em vaca, véi. Sim. Mano, eu tô com mais treze carnes aqui de... É... De vaca. Bom, vou colocar pra esquentar. Vai ser o esquema. Aí, Puck. Eu acho que aqui eu já tô bom de carne pra mandar bem real, né? Bom, é. Eu já coloquei minhas carnezinhas aqui e alguma já até terminou. Pode pegar isso. Eu queria até lutar contra o céu, tá ligado? Só que o problema é... Eu tô com medo, mano. É, mano. Tá ligado? Eu tô um pouco precioso também. Eu acho que eu vou upar mais um pouquinho. Eu acho que eu vou upar um pouco no meu dano. Bom, 30, né? E vou upar o resto na defesa e no ataque. Deixa também só o pau aqui. E vou upar na defesa e no ataque, véi. Porque, bom... Eu preciso de defesa. Deixa eu ver. Não, não é nem defesa e ataque. Defesa e vida. Ah, eu só consigo upar uma vez só, então. É, eu tô upando de um em um, tá ligado? Eu não consigo mais do que isso, não. Cara, tô bem, tô bem. Eu acho que... Acho que agora já foi, tá ligado? Mano. Ah, é. Bom, é. Vai ser lutar contra o céu e chorar, tá ligado? Não, chorar não, né? Porque, bom... Chorar não, ganhar. É, a gente vai ganhar desse cara. Ele é um frango. Eu vou dar um dele fácil. Calma aí. Vou motivar aqui o bagulho. Mano, eu espero estar dando no mínimo uns 2 mil de dano, véi. Vou testar agora. Eu tô carregando meu caminhar. Ó, vou testar agora. Vou testar agora, meu dano. Tenta spawnar ele no chão, no chão. Ah, eu tô dando 2 mil. Vamos longe da nossa fernalha, né? Aqui, ó. É. Vou spawnar ele aqui, pode ser? Pode ser, eu tô carregando aqui. Tá quase 100% meu ki. Quando você falar? Tá, 80, tá bom. Acho que 80 já tá bom. Tá aí, tá aí. Nossa. Ele já chegou aqui. Errei! Tá, corre, corre, corre. Qualquer coisa você acerta, corre. Beleza? Ó, ó. Ele não tá me dando tanto dano, não. Tá, não tá dando tanto dano, não. Nossa, não tá dando tanto dano? Não tá dando tanto não, caramba. Minha vida desceu que nem água agora. Nossa, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. O ataque de kid dele é forte. Caraca. Foca, foca, foca. Focou. Focou. Agora se vem, paraca. Nossa, é muito forte. Nossa, mano. Eu peguei de rebote aqui. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito poderoso. Calma, cuidado. Cara, é que a gente já tá lutando contra o céu perfeito, mano. Sim, sim. Caraca. Beleza? Não devia ser ele agora, né? Não sei, mano. Pra mandar bem, bem a real. Ai, eu quase fui de bala. Para, quase fui de bala. Quase fui de bala. Ô, qual coisa, mano? Nossa, é muito difícil, mano. Qual coisa você voa? Mano, ele é forte. Tá, derroto. Nossa, é muito difícil acertar a câmera. Calma. Mano, vai na porrada, mano. Puro soco, mano. Que mané que me errar me errar. Só vai no pobrezinho que você garante na mão, filho. Ele teve pouco, mano. Calma. Agora se afasta, agora se afasta. Mano, o texto aqui, minha carne já foi tudo de novo. Nossa, mano. Meu parceiro já foi de bala. Sobrou eu. Comi. Caraca, sobrou eu. Cara, depois eu vou ter que dar um jeito de reviver o Puck, mano. Nossa, céu. Você é um maldito. Você matou meu parceiro, mano. Nossa, céu. Você é muito maldito, mano. Cara, pior que ele vem teleportando. Calma. Ai. Mano, se eu não me cuidar, eu que vou de bala também. Se eu não me cuidar, eu que vou de bala também. Eu não tô conseguindo focar, mano. Esse é o meu maior problema, mano. Não tô conseguindo focar, velho. Calma. Calma. Desse jeito aqui, o céu... Tô deixando o céu tonto, mano. Tô deixando o céu tonto. Foca. Ai, velho. Foca. Tá, tem que focar. Caraca, mano. Foca. Nossa, ele solta muito aqui, mano. Foca. Beleza. Calma. Foi. 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 Toma, maldito otário. Toma, babaca. Lixo. Desgramado. Toma, seu bosta. Ninguém mandou matar meu amigo, seu merda. Caraca, mano. Mano, quantos de TP eu vou ganhar dessa brincadeira? Mano, não ganhei nada de TP. Eu não ganhei nada de TP? Não, mentira. Cara, é mentira. Oh, eu tô dispersado em 2. Mano, é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É muita mentira. Não. Não ganhei nada de TP, mano. É mentira. Cara, é mentira. Mano, é muita mentira. É muita mentira, é muita mentira. É muita mentira. Você não ganha nada de TP. Vai ser muita mentira. Cara, vai ser muita, 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 muita mentira. Eu tô dispersado em dois. Vamos lá, next. Vamos ver. Mano, eu não ganhei nada de TP. Mano, que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Mano, agora vai ter as missãozinhas do Cell Junior, né, mano? Cara, mano. Eu vou ter que derrotar 10 Cell Juniors, mano. Cara. Essa saga aqui tá um cão, velho. Tá um cão. Mano, mas eu vou vingar. Vou vingar meu amigo. Mano, se bem que o Cell Junior não deve ser tão forte, né, mano? Quanto os outros. Quanto o Cell Original, né, mano? É, comparado ao Cell Original, ele não é tão forte não, mano. Ele é bem... Nossa, ele é bem de boazinha de derrotar, mano. Só que o Tencer aqui são vários, né, mano? Esse é o problema. São vários atacando, né, mano? Caraca, mano. Cell Junior, mano. Vem aqui, seu lixo. Nossa. Nossa, mano. Nossa, o Cell Junior é muito bosta, velho. Nossa, é muito, mano. É muito Cell Junior. 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 Mano, é muito Cell Junior. Caraca, quantos eu derrotei? Um. Um, seu Junior. Cara, o problema é que eu não tô focando, velho. Meu Kisense tá horrível. Cara, meu Kisense tá muito ruim. Eu tenho que melhorar meu Kisense. Nossa, mano. Eles tão flotando de ataque. Meu Deus, sai, seu lixo. Toma. Toma, seu bosta. Tá, vamos focar em outro. Tá. Já foca em outro. Já foca em outro. Já foca em outro. Sem dó, sem dó, sem dó. Já foca em outro. Sobe, come. Cara, Cell Junior é muito ridículo. Cara, eu tenho esse aqui é muito... Mano, eu odeio essas missões de Dragon Box. Eu tenho que derrotar um monte de bicho. Beleza. Calma. Tá. Foi de boa noite. Foi de boa noite. Quantos eu derrotei? Já devo ter derrotado uns três. Deixa eu ver. Derrotei três. Meu Deus, mano. Só três, velho. Nossa, eu odeio Cell Junior, mano. Nossa, eu odeio Cell Junior. Eu odeio Cell Junior. Eu odeio Cell Junior. Eu odeio Cell Junior. Beleza. Beleza, vai outro. Vai mais um. Vai outro. Cadê? Você tá de longe aí atacando eu por quê? Cadê você, seu panaca? Toma. Calma. Toma, otário. Vai, otário. Toma, otário. Toma, lixo. Toma, trouxa. Toma, otário. Calma aí. Nossa. Nossa, eu tomei um na cara. Tá, poxa. Mano, falta quantos Cell Junior? Um? Mano, eu só matei seis. Cadê os outros? Ah, mano. Os outros sumiram, galera. Caraca, mano. Putz, eu odeio fazer essa missão do Cell Junior, mano. Caraca, mano. Mano, eu só gastei comida, velho. Os outros sumiram, mano. Eu derrotei sete. Faltou três, mano. Caraca, velho. Mano, o maior problema não é nem isso, mano. O maior problema vai ser que eu vou ter que ir atrás dessas esferas do dragão, mano. Pra rever meu amigo. Nossa, mano. Não tem mais nem carne direito. Cell Junior, vou fazer sozinha em Dragon Block é muito difícil, galera. Bom, qual vai ser o esquema? Vai ser eu comer, regenerar minha vida toda e derrotar esses Cell Juniors agora, tá ligado? Tipo assim, ó. Aí. Agora aqui eu foco em três. Aqui eu foco em três. É só acabar com três aqui. Acaba com três. Vai ser só acabar com três. Vai ser só acabar com três. Beleza, foi em um. Tá. Tá, tem que comer. Foi em um. Falta dois, falta dois, falta dois. Acabou com mais dois, eu vou embora, galera. Acabou com dois, eu vou embora. Beleza. Calma. Beleza. Foca, foca. Tá. Beleza, vamos, vamos. Vamos ver. Tá, levei mais um embora. Minhas carnes. Caraca, só tenho sete carnes, galera. Cara, só tenho sete carnes. Só tenho sete carnes. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Toma. Falou. Vai, 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 vai. Levei. Falou. Agora eu vou embora, galera. Agora eu vou embora, agora eu vou embora, agora eu vou embora. Agora eu vou muito embora. Eles não vão me seguir, né? Não, não vão me seguir, não. Tá, já era, fi. Foi, foi todos? Foi todos? Já era, fi. Já era, fi. Já era. Isso é o Junior Lixo. Nossa, pouquíssimo TP, galera. Nossa, pouquíssimo TP tá dando essas missões aí. Cara, o Tenzi aqui eu preciso de mais comida, mano. Com só dez carnes eu não vou conseguir derrotar o Cell, mano. Com dez carnes eu não vou derrotar o Cell, mas nem a palco eu vou derrotar o Cell, mano. Com dez carnes eu não... Mano, eu não vou derrotar o Cell. Com dez carnes. Cara, o bom é que aqui tem muita vaca. Vai ser isso que eu vou pegar essas vacas aqui agora, velho. Tem muita carne na real. Galera, eu não consegui quase nada de carne, mano. Quase nada mesmo. Mas, bom. Eu vou me vingar muito do Cell, tá ligado? Ele não vai sair vivo daqui. E hoje eu vou acabar com a saga Cell, tá ligado, mano? Porque, bom, meu tempo tá corrido. Já tá acabando os cem dias, velho. Tá, treze mil de Battle Power, mano. Não é nada de Battle Power isso. Ai, vamos, Cell. Beleza? Tá, Cell perfeito. Eu tenho que focar mais. Vai, Qsense. Eu também não posso ficar parado. Aí, Qsense focou. Beleza? Eu não posso ficar parado. Porque se ele pega... Ó, ele solta muito ataque, mano. Então eu tenho que fazer um zigue-zague tenebroso. Eu tenho que fazer um zigue-zague tenebroso. Subir e descer também, assim, é bem importante, tá? Eu não posso ficar aqui preso. Subir e descer também é bem importante. Esse teleporte dele que é o que quebra, galera. Beleza, meu Qsense focou. Tá? Vamos, Cell. Vamos, Cell. Vamos, Cell. Calma. Calma, Cell. Calma, Cell. É, eu não vou gastar sem metido essas vezes com você, não, Cell. Tá, se você acerta esse zigue-zague em mim também, é vir um rasante, velho. Toma, Cell Maldito. Calma. Sobe, come. Desce. Nossa, o soco dele também tira muita vida, mano. O Cell é muito forte, mano. Bom, você aqui não me dê TP. Você aqui não me dê TP. Calma, você aqui não me dê TP, Cell Maldito. Você matou meu amigo. Tô gastando recurso pra caramba com você, mano. Calma. Vai, vai, vai. Nossa. De pau, eu tenho que comer uma sem zubi. Uh. Não precisei. Uh. Tá, tá acabando a minha carne. Tá acabando a minha carne. Ui. Tá acabando a minha carne. Beleza. Vamos, Cell. Vamos ver sem zubi. Uh. Eu derrotei. Eu derrotei. Eu derrotei. Eu derrotei. Mentira que eu derrotei o céu. Ai, eu derrotei o céu. Eu derrotei o céu. Eu derrotei o céu. Eu derrotei. Preciso reviver o meu amigo, velho. Mas eu vou upar, né? Cara. 30 mil pra upar, mano. Upa isso. Upa isso. Upa isso. E bom. Eu não sei o que eu upo o resto, galera. Ai. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu não sei o que eu upo o resto. Mas eu acho que eu vou começar a focar em upar o meu mind, galera. Porque aí eu... Tá ligado? Eu upo esses negócios. E pra fazer essa saga aqui, eu vou precisar no mínimo. No mínimo. De um Super Saiyajin 3, velho. Cara, eu vou precisar de um Super Saiyajin 3, mano. Senão eu não vou conseguir. Galera, na real, mano. Puta, eu não sei nem o que eu faço, mano. Caraca, velho. É, mas eu acho que eu vou precisar de um Super Saiyajin 3, mano. Senão não vai dar. Não vai dar nada se eu não tiver um Super Saiyajin 3. Bom. É isso, né? Agora é hora de ir em busca das esferas do dragão. Vamos honrar o nome, né? Dragon Ball. Vamos em busca das esferas, velho. E reviver, meu amigo. Até porque não vai dar, mano. Não vai dar se eu não fizer isso. Vamos em busca dessas esferas miseráveis. Não vai dar se eu não fizer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.